A declaração de saída temporária de veículos da Amazônia Ocidental deve ser feita sempre quando o proprietário de caminhonete ou caminhoneta pretender sair para fora do estado com o veículo. O alerta da Receita Federal é que solicitem a requisição o quanto antes, uma vez que devido às férias de fim de ano, o fluxo na Receita deve aumentar em razão deste e outros serviços. O atendimento aqui nosso, no mês de novembro, varia de 3, 4 senhas para este serviço, enquanto que quando chega neste período, pode ter visto que chega a 20, 30 senhas. Então fica bem abarrotado os servidores que trabalham com isso e acaba que a pessoa tem alguns incômodos por pedir isso em cima da hora. Então por isso que a gente está tentando fazer essa orientação por dois motivos, para que as pessoas venham logo e para se conscientizar desses veículos utilitários que tem essa restrição tributária no veículo. De acordo com o Rafael, essa autorização é obrigatória devido à isenção do imposto concedida pelo governo federal. O documento tem validade de 90 dias. Para solicitar a autorização, é importante levar os seguintes documentos. RG, CPF ou CNPJ, comprovante de residência, nota fiscal de fábrica do veículo, documentos do veículo e declaração nada consta do DETRAN. Segundo o Rafael, a autorização é para que os motoristas possam viajar tranquilamente para outras regiões. E se por acaso for pego em uma blitz ou por outro órgão fiscalizador, não haverá problemas. Se estiver sem autorização, poderá ser autuado. Se for viajar sem a solicitação, ele vai poder incidir em uma blitz. E nessa blitz, ele será multado no valor do IPI, que foi suspenso, que dependendo do veículo pode chegar a valores como 15 mil reais, mais 75% de multa em cima desse valor.